Shalom, shalom querido, tudo bem? Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro, como eu sei que a vida de pastores e líderes cristãos é uma vida muito corrida, muito agitada, eu quero ser muito breve. Eu estou disponibilizando para você, gratuitamente, um treinamento que eu já levei para vários lugares do Brasil, fora do Brasil, e esse treinamento, até pouco tempo atrás, era um treinamento pago, era um treinamento que custava 300 reais, e eu resolvi abri-lo. Gratuitamente, para pastores e líderes, porque é muito importante o que eu vou falar aqui, e eu acho que o que você vai aprender, e o teu crescimento, para mim, vale muito mais do que o dinheiro que nosso ministério estaria captando com a venda desse material. Portanto, eu quero te incentivar a terminar o seu cadastro, o seu contato comigo, que eu vou te enviar esse material imediatamente. São mais de 15 áudios, onde nós vamos falar sobre paternidade espiritual, paternidade emocional e a cura das raízes de orfandade. Essa revelação mudou a minha vida, mudou o meu ministério, mudou o ministério de muita gente que nós pudemos alcançar. Eu tenho certeza que vai mudar também a tua visão em relação a muita coisa no seu trabalho como pastor, como pai, como líder. Você que é pastora também. Só que é o seguinte, eu preciso que você me procure agora. Eu vou deixar aqui embaixo o meu WhatsApp. Me chama no meu WhatsApp. Talvez eu demore um pouquinho para atender, porque muita gente me chamando, eu trabalho bastante. Mas eu quero perguntar algumas coisas para você. Eu quero saber quem você é e eu não vou tomar teu tempo, mas eu quero fazer um contato rápido contigo para poder te enviar o link de acesso imediato a esse treinamento. Vai valer muito a pena. Eu acredito que Deus une pessoas com propósitos. Se você já me conhece, vai ser um prazer voltar a falar com você. Agora, se você não me conhece, eu tenho certeza que podemos ter aí, quem sabe, um relacionamento abençoado para o reino de Deus. Então, aqui embaixo está o meu WhatsApp. Pessoal, me chama agora mesmo. Gasta um minutinho para me colocar na sua lista de contato. Me chama e eu vou te fazer três ou quatro perguntinhas rápidas e eu vou te enviar o link de acesso ao curso online de Paternidade Espiritual e Cura das Raízes de Ofandade. Nós temos vários cursos, a maioria deles são cursos que é necessário fazer um investimento, mas esse eu quero te abençoar e eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito edificado. Então, corre lá, aqui embaixo no meu WhatsApp, se cadastre aí, me chama e eu quero falar com você, tá bom? Um grande abraço. Que o eterno Deus te abençoe. Tchau, tchau.